Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta para esse vídeo de hoje. Como está a sua vida, seu dia, seus planejamentos? Você é uma pessoa que serve? Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa que, quando faz algo, espera o retorno daquilo que fez? Você é uma pessoa que coloca as suas prioridades acima de tudo? O vídeo de hoje vai falar sobre esses detalhes. Então, vem com a gente conferir mais essas histórias de virtudes que vai impactar e transformar a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como você se encontra hoje nesse vídeo, mas eu vim aqui para te trazer algo especial. Eu vim para te trazer uma história. Na verdade, não uma, mas três histórias. Histórias de virtudes. Histórias que vão impactar, que vão transformar e edificar a sua vida. É claro, se você fizer dessa história algo de aprendizado, se você pegar esse conteúdo e, de fato, aplicar ele na sua vida. Nós estamos fazendo várias histórias, fazendo um estudo de várias histórias da Bíblia, o livro milenar, onde contém várias parábolas que Jesus usava para poder ensinar os discípulos e também ensinar o seu povo. E hoje eu vou contar duas histórias para você. Na verdade, eu não vou contar. A gente vai simplesmente falar sobre elas e eu te convido a você fazer a leitura dessas passagens. E a primeira história é Lucas 14, do 7 ao 14. Essa primeira história, aqui na minha Bíblia, ela está com o título de A Verdadeira Honra. Eu te convido a você ouvir, você escutar, você ler essa história e você também tirar as suas reflexões. Aqui tem vários ensinamentos que Jesus traz dentro dessa história, deste contexto. Lembrando, quando ele contou essa história, Jesus estava almoçando na casa de chefes dos fariseus e entre eles ali, eles estavam discutindo várias coisas. Então, Jesus tomou a parábola e contou algumas parábolas ali, porque era um dia de sábado e os fariseus sempre ali querendo pegar Jesus, querendo desmoralizá-lo. E Jesus conta essa parábola da festa, que é quando tem um casamento, né? E você é convidado pra esse casamento. E a maioria das pessoas, e vamos lá, gente, a gente é assim, a gente quer os primeiros lugares. A gente chega mais cedo, a gente quer sentar, a gente quer estar lá na frente, né? E tá tudo certo isso, né? De fato, né? Se você chegou mais cedo, você merece, né? Sentar ali na frente, você merece os melhores lugares. Mas Jesus quer trazer um detalhe dentro dessa história e que possa ficar de ensinamento pra você. O primeiro é a humildade. Meu amigo, não vai ser muito melhor, mesmo que você chegue cedo e você sente, né? Mais pra trás e venha, né? O noivo, venha a noiva e te cumprimente e fala, meu amigo, que isso? O seu lugar é aqui e te traga mais pra frente do que, de repente, você até chegou cedo, se sentou lá na frente e vem lá o mestre de cerimônias, vem lá alguma pessoa e fala assim, ó, não, esses lugares aqui estão reservados pra tais pessoas. Se vocês observarem todos os casamentos, as primeiras fileiras, elas já são, né, separadas, porque são para os padrinhos, ou seja, são para as pessoas que aquele casal, naquele momento, considerou um pouco mais importante do que os outros convidados. Então, a gente precisa olhar pra essa situação e entender como é que eu consigo ser reparado ou que alguém venha me tirar de um lugar lá de trás e me trazer pra frente. Vou dar um exemplo diferente. Dentro de uma empresa, você trabalha numa empresa, num cargo, e você quer chegar num cargo de chefia maior. Como que você vai chegar, né, conseguir que o seu chefe te inveja e te dê uma promoção? Com o seguinte detalhe, você precisa aprender a servir. Quando você passa a servir as pessoas, quando você começa a entender que, de fato, você precisa fazer sem esperar o que vai acontecer, as coisas vão acontecer. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de ficar bajulando, eu não estou falando de ficar puxando saco, estou falando de você se tornar um diferencial aonde você está. Estou falando de quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que você trabalha, sei lá, num hospital, tá? Você é um servidor público. Eu estou falando que você, por exemplo, você trabalha lá no atendimento e você quer mudar de cargo. Poxa, o que eu posso fazer pra me melhorar? É mesmo você estando no atendimento, você auxiliando os enfermeiros, né, que tá todo tempo ali, às vezes, precisando de algo. É você auxiliando as pessoas que chegam ali e, de fato, direcionar elas pra onde elas precisam ir. Estou dizendo que você tem que fazer mais do que o combinado. É sobre isso que Jesus tá falando nessa parábola. Não é de você querer, né, impor. Não, eu sentei aqui na frente, eu cheguei aqui mais cedo e eu vou sentar aqui. Não. É das pessoas à sua volta a reconhecer. E este reconhecimento, muitas das vezes, meu amigo, minha amiga, vai demorar. E ele finaliza, né, a história, né, eu vou ler pra vocês aqui. Em doze, Jesus disse também ao fariseu que tinha o convidado. Quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos. Porque esses irão, em troca, convidar você. E isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir. E você receberá recompensa na ressurreição dos justos. dentro da prosperidade, meus amigos, o que mais se fala é sobre isso. Não é sobre o dar, o pagar, é sobre a felicidade que aquela pessoa que tem em receber, ela vai ficar. Sabe como você agrada um rico? Não é dando coisas chiques, né, ou bonitas pra ele. É dando pra ele algo que ele ainda não tem. Uma palavra, uma mensagem, um ensinamento, um exemplo. É sobre isso que Jesus está te dizendo. O sucesso da sua vida, no seu emprego, nos seus negócios, aonde você estiver, na sua comunidade, é em você servir. Principalmente aqueles que não conseguem te retribuir. Porque Deus é quem vai te honrar aqui na terra e também lá no céu. E a segunda história, meus amigos, é bem curtinha, né? Mas é muito especial. A segunda história está em Lucas 14, do 15 ao 24. E aqui na minha bíblia ela está com o seguinte título, o reino é para todos, né? Ouvindo isso, um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come pão no reino de Deus. E Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete, convidou muitas pessoas, né? E aí você segue a leitura. Ele fala que ele convidou vários amigos e um a um foram dando desculpas. Ah, eu tenho que, eu me casei, ah, eu comprei um terreno, né? E assim por diante. Para a gente finalizar, essa história que ela é curtinha, mas ela é muito especial. A todo momento você está sendo chamado, você está sendo convidado a participar do reino de Deus, a você ser uma pessoa extraordinária. A questão é, quais as suas prioridades? Você está sendo como aquela pessoa que rejeitou o convite do amigo? E esse convite do amigo, meus amigos, meus queridos, é Jesus. Jesus está te convidando a todo tempo para ele deixar você abrir as portas do seu coração para ele entrar, para ele fazer morada. Mas será que você está dando espaço para bebida, para o cigarro, para as drogas, para o sexo, para diversas coisas que hoje o mundo está tomando conta? As apostas, né? As intrigas, as fofocas, os noticiários que são cada vez piores e ruins. O mundo, ele sempre está em crise, observe. O mundo sempre está em crise. Mas por que, Diogo, que pessoas têm sucesso no meio da crise? Porque o foco delas não está no problema. O foco delas está na solução. E a solução que eu te trago para você hoje é esse convite que Cristo faz. Cristo todos os dias está batendo a sua porta. Diogo, então quer dizer que a hora que eu aceitar a Cristo, né? Aceitar Jesus na minha vida, ela vai se transformar e ela vai ser tudo flores? Não. Não vai ser tudo flores. Mas eu te garanto que você vai ter paz. Você vai ter felicidade. Porque você, de fato, vai saber o porquê você faz as coisas. E pra quem você faz as coisas. Então, dentro dessa palavra, Jesus está dizendo isso. Que a todo tempo, ele está nos convidando a participar do banquete com ele. Mas a gente precisa plantar agora. A gente precisa, sabe? Fazer as coisas com propósito. Esse canal, a Escola da Vida, é um desses propósitos, sabe? Gostaria muito de estar sentado com você aqui agora e a gente conversando. E, de fato, eu poder contribuir com você com as minhas histórias, minhas experiências, a minha amiga Ana também. Mas isso não nos é possível. Mas através desse vídeo, através dessas histórias, você pode ter um refrigério. Você pode ter um momento aí de sabedoria. E, a partir disso, você começar a mudar e transformar a sua vida. O que eu mais vejo, não sei se eu comentei já com vocês nesses vídeos, né? Eu estou fazendo também motorista de aplicativo. E o que eu mais vejo são pessoas desesperadas, pessoas perdidas, pessoas confusas, porque lhes faltam o principal, que é a presença de Cristo. Não coloque a sua esperança, a sua expectativa no homem. O homem é falho. E, quando eu digo homem, estou dizendo homem e a mulher. Coloque as suas expectativas em Deus. Faça as coisas para agradar a ele. E ele vai lhe retribuir. Ele é um pai grandioso, um pai extraordinário. Um pai que não desampara, mas um pai que ensina. Então, muitas das vezes, a gente vai precisar cair. A gente vai precisar, sabe, se humilhar. Mas ele vai te exaltar. É isso, meus amigos. Duas histórias incríveis que partilhamos com vocês hoje. Se você já gostou, deixe esse like aí abaixo. Curte o vídeo. Compartilha. Escreve teu comentário. Para a gente é tão importante saber se, de fato, esse vídeo tem contribuído para você. E, desde já, quero te agradecer por todos os vídeos que você assistiu, compartilhou, enviou. Que você continue fazendo esse trabalho. E, também, que você partilhe essas histórias com as pessoas à sua volta. E quero te chamar uma pessoa muito especial desse canal. Minha parceira, minha sócia, minha amiga que eu fiz dentro desse projeto. Incrível. E ela vai partilhar com vocês uma história incrível. Que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para a sua vida. Vem para cá, minha amiga. Ana Paula, conta para a gente aí como que essa história vai trazer virtude para todos nós. Olá, meu amigo Diogo. Que coisa boa estar de volta aqui com você e com todos vocês que estão nos assistindo. É como o Diogo acabou de falar. Nossa gratidão é infinita para você que está aqui conosco. Porque a nossa alegria é poder partilhar daquilo que tem iluminado a nossa vida para que você também seja iluminado. E essa série, Histórias de Virtudes, ela tem feito grandes mudanças em nossa vida. Mas o que você precisa para também mudar é começar a aplicá-las no seu dia a dia, nas suas escolhas, em tudo que você for fazer, que você possa procurar a virtude que você aprendeu e começar a aplicar para ver os resultados magníficos que você vai ter. que é uma vida de alegria, uma vida de plenitude e que não quer dizer que você não vai ter problemas, mas que você vai ser alguém completo, porque está sempre baseado naquilo que é real, que é a presença de Deus que está dentro de nós, que nos ilumina, que nos guia e que nos transforma a cada dia e nos dá esse poder tão magnífico que o Diogo falou nessa história que ele contou para a gente, que é o poder da escolha, que é o poder que a gente tem quando a gente pode dizer sim ou não, quando a gente pode escolher entre o bem e o mal, a gente pode escolher e isso é algo que ninguém pode tirar de nós, porque Deus nos deu livre arbítrio. E isso é algo realmente muito fantástico, meu amigo. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não deixe que as suas próprias escolhas te levem para um caminho onde você vai deixar de ter esse poder. Então vamos ser autorresponsáveis e vamos começar agora a segurar esse poder que a gente tem na mão para que todos os dias a gente possa se transformar, nem que seja 10%. Já vale a pena, já vai valer a pena, porque você vai se olhar no espelho e vai ver o quão grandioso você é, vai ver que você realmente é alguém extraordinário, você é feita a imagem e semelhança de Deus e por isso você foi feito para brilhar, foi feito para crescer e foi feito para prosperar como tudo que ele criou. Então vamos lá para mais uma história incrível e que tem tudo a ver com escolhas também, viu, meu amigo? E tem a ver também com autorresponsabilidade e com todas essas virtudes. Eu tenho certeza que quando a gente fizer o fechamento dessa série, a gente vai ter palavras singelas que apareceram em todas essas histórias que acabam comunando para pequenas palavras que realmente são elas que fazem da nossa vida uma vida incrível. Vamos lá. Essa história, ela está lá em Lucas, do 28 ao 33. E ela se chama O Construtor e o Ré Guerreiro. Eles falam que é uma parábola, mas na verdade são duas parábolas em uma só. E eu gosto sempre de trazer o contexto em que essa parábola foi contada para que você consiga compreender melhor e não simplesmente ouvir essa história de forma bem solta e não consiga compreender por que Jesus contou essa história para as pessoas que estavam ao seu redor. Jesus estava ali andando e havia uma multidão com ele. E Jesus era uma pessoa tão incrível, tão transformadora naquela época que muitas pessoas o seguiam. Mas muitas pessoas começaram a acreditar que Jesus queria fazer uma mudança terrena e não espiritual. Muitas pessoas acharam que Jesus ia chegar lá em Jerusalém e fazer toda uma transformação e assumir o poder terreno. Mas só que Jesus tinha planos muito maiores, os planos de Deus eram muito maiores. E se Jesus não tivesse cumprido a sua missão, hoje nós não estaríamos falando dele aqui. Então existe um propósito maior em tudo que você está vivendo. Muitas vezes você pode não entender, mas o propósito está lá. E você precisa acreditar que tudo, mas tudo mesmo, meu amigo, comuna para o bem daquele que crê. Que havia um homem que gostaria de construir uma torre. E só para você entender, uma torre na época, para aquelas pessoas que eram donos de terra, agricultores, isso era sinal de poder. Então ele fala que havia um homem que queria construir uma torre. E ele pergunta, qual pessoa que quer começar a construir uma torre, não senta previamente e não começa a fazer o planejamento para que realmente verifique se tem condições de finalizar aquela torre. Porque na verdade, pessoal, se você fizer ali o alicerce, começar a fazer a construção, e como a torre era um sinal de poder, você não conseguir concluir, o que vai acontecer com você? Você vai ser motivo de piada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, quis ser muito bom, mas acabou não conseguindo concluir. Então você acaba entrando numa situação muito pior do que aquela que você estava antes, onde você estava oculto, ninguém estava olhando para você. Mas naquele momento em que você começa a construir a torre, todos os seus vizinhos já começam a observar, olha, ele vai construir uma torre. E quando você não constrói, aquilo não vai ficar muito legal para você. Essa história, gente, ela traz muitos ensinamentos para a gente. O primeiro deles é o planejamento. Jesus mesmo chama a atenção para essa palavra planejar. E nós precisamos ser sábios. não podemos colocar, vamos dizer, o carro na frente das boas. Se a gente não respirar, não parar, e não começar a olhar para as coisas com um olhar mais apurado, buscando, antes de realizar, pensar, nós vamos colher frutos muito verdes. às vezes, se a gente não planejar, a gente pode, inclusive, cair, como é o caso dessa história. Ao invés de ter o sucesso esperado, ele vai ser enxotado. Então, nós precisamos começar a pensar, parar de querer, ser tão ansiosos, parar de querer, muitas vezes, chegar em lugares que a gente ainda não está preparado. Nós, muitas vezes, ficamos reclamando por que eu não consegui isso, por que eu não consegui ainda aquilo, mas você não parou ainda para verificar se você está pronto. Você não parou ainda para planejar, para você chegar onde você quer. Você não pode, simplesmente, acordar e querer estar em um ambiente totalmente diferente daquele que você está, se você não plantou. Como é que você vai colher uma coisa que você não plantou? Então, essa parábola, ela já começa trazendo esse grande ensinamento que é de entender que na vida tudo tem um processo. E esse processo precisa ser planejado. Porque se você não planejar, alguém vai planejar. Não tem como, gente. As coisas precisam de liderança, as coisas precisam de planejamento. você acha que quando Deus criou as plantas, criou os animais, ele não planejou já tudo? Você acha que quando ele criou o homem, ele já não planejou? Você, antes de nascer, já tem um planejamento para você. Nós já sabemos que existe uma sequência de coisas a acontecer. Sabemos que existe a gestação, o nascimento, a maturação, que é o desenvolvimento, e existe um fim. Nem tão tudo na vida. Veja como Deus nos ensina nos pequenos detalhes que sem planejamento não podemos chegar onde almejamos. Então, se você deseja chegar em algum lugar, e eu tenho certeza que você tem um desejo no seu coração de chegar em algum lugar, porque, mesmo que você ainda não tenha clareza, o teu propósito te chama. Você veio para cá planejado para fazer algo, mas pelo teu livre-arbítrio, muitas vezes, você pode escolher não fazer aquilo que você veio fazer aqui. Mas o teu propósito te chama porque Deus plantou dentro do teu coração aquilo que você precisa fazer nessa terra. Então, se existe algo que te chama, se existe algo que te impulsiona dentro do teu coração, para um pouco, respira, meu amigo. Às vezes, a gente fala que não tem tempo, mas o tempo tem tudo a ver, tem uma ligação especial com a prioridade que você dá para as coisas. Às vezes, a gente fala assim, eu não tenho tempo de ir para a academia, mas no momento que você coloca aquilo como prioridade na vida, aí você começa a ter tempo para realizar. Então, eu quero hoje te convidar através dessa história magnífica que você venha começar a parar, respirar e começar a pensar para onde você quer ir. e comece a planejar. Gente, e planejar não significa fazer um caminho específico que só pode ser daquele jeito, não. Planejar é se preparar, é criar passos que você precisa dar todos os dias para chegar onde você quer. Mas Deus, muitas vezes, pode mudar esses caminhos e você precisa ter o sentimento claro de ser guiado por ele para permitir que certas mudanças aconteçam, porque você não tem a sabedoria plena de tudo que vai acontecer, mas você precisa ainda assim planejar e deixar muito claro aquilo que você quer, porque quando você deixa claro o que você quer, você vai alcançar, não tenha dúvida disso, só precisa muitas vezes você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, com a vontade daquilo que vai realmente mudar o teu entorno e as pessoas e o mundo ao teu redor, né, se você realmente tem um propósito que é grande, se tem um propósito que de fato vai impactar a você e a sua família a toda a tua volta, pode ter certeza que com a clareza e com o planejamento você vai chegar lá, tá bom? E pra continuar essa história, Jesus ainda continua falando de um rei guerreiro, ele diz assim, e qual rei que sabendo que está vindo o exército de 20 mil soldados e ele só tendo 10 mil soldados, ele não, simplesmente não para e pensa se de fato ele com aqueles 10 mil soldados vai conseguir vencer o exército de 20 mil. Então, que tipo de rei não faria de fato um estudo prévio sobre as suas possibilidades de vencer a batalha? E se ele não tiver a possibilidade de vencer a batalha, o que é sábio da parte dele? Manda uma pessoa lá para negociar a paz. Por quê? Porque se ele se colocar à frente com esses 10 mil soldados, muitas vidas serão tiradas e mesmo assim ele não vai conseguir vencer aquela guerra. Então, ainda vai sair humilhado. Então, veja que nessa história, além do planejamento que Jesus falava ali, ele também traz o fato de termos a humildade de rocuar, de termos a humildade de saber que não é a hora, não é o momento e que nós precisamos muitas vezes nos colocar em uma posição de retração para depois a gente poder expandir. Muitas vezes a gente com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com a nossa insegurança, com a nossa ansiedade, a gente vai e depois essa queda vai ser muito maior. Mas quando nós temos clareza de até onde podemos ir, porque, gente, todos os dias nós temos a possibilidade de nos avaliar, de nos olhar no espelho e saber que a gente ainda precisa aprender muito mais e entendendo os nossos limites, as nossas capacidades, a gente sabe até onde pode chegar. E isso não quer dizer que a gente simplesmente vai, já que eu não posso, eu vou parar por aqui. Não, a gente vai criar estratégias para vencer. Assim como esse rei criou a estratégia verificando que ele não tinha condições de vencer aquele exército opositor e mandou o seu fiel escudeiro para negociar a paz e com certeza ele teve muito mais êxito poupando a vida do seu povo, nós também podemos fazer o mesmo. Podemos ter micro vitórias que vão nos levar ao sucesso da mesma forma. Não é sempre vencendo, não é sempre estando lá na frente que de fato aquilo significa vitória. Muitas vezes a vitória é não perder. Muitas vezes a vitória é recuar. Então, nós temos que ter a clareza daquilo que podemos e do que não podemos fazer e de como podemos criar estratégias para ainda assim diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, conseguir ter vitória. Eu espero que essa história ela possa te tocar e Jesus ele fala de uma coisa muito interessante nessas duas histórias que é o fato de que uma vez que você faz a sua escolha ela pode te levar a um sucesso e uma vez que você caiu no insucesso meu amigo é muito mais difícil as pessoas esquecerem as quedas do que as subidas. As pessoas têm um olhar sabe aquele olhar do copo meio vazio que eu sempre falo? As pessoas têm sempre esse olhar. Então, Jesus ele fala uma vez que o sal perdeu o sabor é muito difícil que ele volte a ter sabor. Então, nessa história ele estava falando para esse povo que queria que ele assumisse essa posição de comandante de governador terreno mas na verdade Jesus sabia muito bem o que ele estava indo fazer. Ele sabia que ele estava indo morrer na cruz para que até hoje a gente pudesse ter a salvação. Mas aquelas pessoas queriam estar ligadas aquilo que para elas era a vitória mas que para Jesus Jesus sabia que se ele assumisse a vitória terrena não haveria vitória celeste vitória espiritual. Então, você tem que acreditar que os propósitos de Deus são muito maiores do que os seus e acreditar que o que ele quer para a tua vida é muito melhor do que o que você quer para a sua vida. Então, procure sempre a sabedoria que está dentro de você dada pelo Espírito Santo de Deus e procure alinhar aquilo que você deseja com aquilo que Deus deseja para você porque mesmo você não tendo um olhar para avaliar nesse momento e dizer isso é o melhor para mim com certeza é o melhor para você porque é o que vai te levar ao sucesso real, meu amigo porque às vezes o sucesso momentâneo pode parecer maravilhoso mas lá na frente você vai dizer você viu para aquilo então que você possa através desse vídeo através dessas palavras você possa despertar para aquilo que é de fato real para aquilo que é de fato o que vem de Deus e que você possa alinhar os teus desejos com o desejo de Deus com sabedoria com planejamento com paciência com olhar manso e com estratégia para que você possa de fato chegar aonde você deseja e ter o sucesso que você tanto almeja tá bom eu estou extremamente feliz porque Deus me deu a oportunidade hoje de avaliar essa história dessa forma e de receber de fato essas virtudes que ele deixou para a gente e espero que você também faça o mesmo e comece a aplicar de hoje em diante para ter a vida que você tanto deseja e que você possa compartilhar com as pessoas ao teu redor através como sempre eu digo daqui daqui e também daqui espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou dá um like para a gente para que o youtube possa entender o quanto essa história é relevante o quanto essa história é edificadora e que você possa crescer cada vez mais muita luz e muita paz e até o próximo história de virtudes tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti